Música Tem um segredo muito especial Sou o único que sabe o respeito de gente pequena que mora entre nós São os Mini Aventureiros Hoje é feriado O que vamos fazer hoje? Paraí, Dink, agora mesmo Não dá tempo, não dá tempo, por favor Ele vem vindo Venham pra casa Vem, pai Os Mini Aventureiros Cuidado com o Caçador Versão Brasileira BKS É o sinal do Henry, Lucy Vamos Oi, Tom Oi, Lucy Não se preocupe Não tem ninguém por perto E eu tranquei a porta Se você tem certeza Está na hora de brincar Vocês vão adorar o novo cartucho de videogame que eu comprei Puxa, eu já tinha visto isso antes, mas nunca tinha jogado Então chegou a sua hora Vamos ver se vocês me derrotam Podemos ser pequenos, mas somos muito bons no laser Não fique com medo É só jogo Você sabe que eu não faço mal a ninguém Hoje se inicia a fase mais importante da minha investigação Sobre o que acredito ser uma nova forma de vida Descobre provas da existência de uma raça de animais minúsculos Semelhantes aos seres humanos Tão pequenos que cabem na palma da minha mão No momento estou nas cercanias de Grand Valley Tenho certeza de que esta cidadezinha é o centro dessas criaturas com caudas de elfo Que eu batizei de pequeninos Tenho quase todas as provas de que preciso para provar a existência dessas criaturas Ei vovô, escuta, o senhor está... Escute Agora eu vou executar o meu último plano Dentro de algumas horas Terei capturado um dos pequeninos Você ouviu isso, Dinky? Aquele homem pretende capturar um dos pequeninos Como membros da defesa civil Temos que avisar os outros Não se preocupe, vovô Pode deixar Nós estaremos de volta antes que o senhor pronuncie Dinky é um gênio Talvez sim Mas não antes que eu pronuncie Dinky é um idiota Concepe o avião Conheço outra maneira de avisar aos outros Pode contar comigo Ai, 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 ai Tomara que funcione Jornal de Gramvallet Jornal de Gramvallet Minha nossa! Que grande notícia! Que manchete! Rápido! Imprimam isso! Quero uma manchete em letras garrafais! Jordal de Granval. Cuidado com o caçador de pequeninos. Ficou ótimo! Vamos imprimir! Mande entregar logo esses jornais! É uma grande notícia! Uma grande notícia! Epa! Leio tudo a respeito! Eu queria saber onde estão o vovô Liro e Dink. Eles deveriam estar aqui de volta na hora do almoço. Ah, não esquenta não, Ellen. Dink pode não ser o melhor piloto do mundo, mas vai trazer o vovô de volta inteirinho. Eu espero. Espero. Extra! Leio tudo a respeito! Ih, olha só isso aqui. Cuidado com o caçador de pequeninos. Oh, não! Segundo essa reportagem, tem um homem grande que está vindo nos pegar. Ele está vindo, sim, com todos os tipos de computadores e aparelhos esquisitos. Oh, isso é terrível! Não se preocupem com nada. Se aquele maluco aparecer aqui, ser Dink vai lhe dar um engarde e um toché! E vai me dar dor de cabeça se não parar de tagarelar. É melhor avisar Tom e Lucy para tomarem cuidado. Vamos, Dink. Você vai me proteger enquanto vou lá avisar eles. Estão lá. Mas como é que vamos até lá, daqui de cima? Pode usar o seu paraquedas. Isso vai funcionar. Paraquedas? Tá maluco? Eu não vou pular lá embaixo. Mas eu pensei que um grande piloto como você sabia usar paraquedas muito bem. Ah, sim! É claro que eu sei. Eu já saltei milhares de vezes, mas... Excelente. Então não vai se importar de pular mais uma vez? Jerônimo! Olha, quando é que ele vai puxar o cordão? Cordão? Ah, droga! Sabia que tinha esquecido alguma coisa. Esqueceu sempre. Isso que esqueceu. Sabe o que dizem? Quando a gente consegue sair andando depois de aterrissar é porque aterrissou bem. Socorro! Invasores de morte! Esconda-se! Acalme-se, Dink. Eles não são invasores de morte. É só o videogame novo do Henry. Ah, eu sabia disso. Só estava praticando para um caso de um ataque real. É, viemos avisar vocês. Tem um homem enorme em algum lugar lá fora que está tentando achar o nosso mundo. Essa não. Se encontrar vocês vai fazer experiências e talvez eu não os veja nunca mais. Depressa, voltem lá para dentro onde estão seguros. Não se preocupem. Vou ver o que descubro sobre o homem que está tentando pegar vocês. Obrigada, Henry. Você é o nosso melhor amigo. Você é o nosso melhor amigo. Eu já disse uma vez e vou dizer de novo. Todos os nossos problemas começaram quando Tom e Lucy desobedeceram a lei mais sagrada da nossa Constituição. Nenhum pequenino deve revelar a si mesmo nem parte nenhuma do nosso mundo as pessoas grandes. E foi isso que eles fizeram quando se tornaram amigos do Harry Big. Foi ele que falou sobre nós com esse homem grande. Não, não, não é verdade, Milo. Harry é amigo deles. Amigo? Que tipo de amigo uma pessoa grande seria? Não são iguais a nós. São egoístas e malvados. Silêncio! Silêncio! Tom e Lucy devem aprender uma lição. Devem ser impedidos de voltar a ver Harry Big. Tem razão. Eles devem pagar pelo que fizeram. Vamos afastar-nos desse tal de Harry. Vamos, calmem-se. Enquanto vocês estão feitos bobos falando um monte de besteiras, tem um homem grande atrás de nós fazendo sei lá. Isso mesmo. Membros da nossa equipe de defesa civil estão tentando localizar onde ele está. Nós temos muito o que fazer. Os sinais estão ficando mais fortes. Pare! Estão vindo daquela casa ali. Peterson, traga o equipamento. Ah, não. Deve ser o tal homem. Eu tenho que avisar aos pequenos. Pois não? Muito boa tarde. Sou o doutor Caçador. O meu estagiário e eu estamos procurando alguns ratos de laboratório que fugiram e devem estar aqui. Como podemos ajudar? Só vou precisar de alguns minutos do seu tempo para verificar se não estão escondidos atrás das suas paredes. Sim, claro. Entrem, por favor. Spike, você tem que levar uma mensagem a Tom e Lucy para mim. É um alerta vermelho, entendeu? Harry, por que você trancou a porta? Depressa, entra aí. Eu estou indo. Oi, pai. Esse é o doutor Caçador. Ele veio ver se há ratos no seu quarto. Mas eu tenho que estudar para uma prova. Não pode esperar até amanhã? Só vai levar alguns minutos. Peterson, me dê o aspirador. Mas para que serve isso? Vou aspirar por dentro da parede. Desse jeito, posso saber se há algum rato nesta casa. Estão ouvindo um barulho, Tom? Lúcia, cuidado! Tom, olha, alerta vermelho. Temos que perder um segundo. Precisamos avisar a todos. Não, 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 não mexa aí. Harry, o que está fazendo? É que a Spike entrou na parede. Por favor! Henry, por que fez isso? Eu disse que minha tartaruga Spike vai ser sugada pelo aspirador. Não vou machucar sua tartaruga, filho. Eu prometo. Corra antes que o vento volte! Oh, meu Deus! Meu Deus! É mais um furacão! Rápido! Agarrem-se em alguma coisa! É apenas uma pequena turbulência no ar! Nós, pilotos, não nos preocupamos com isso! Ah, é mesmo? Então isso deve ser uma torta voadora! Peterson, desligue a força! Essa não! Toma, eu não aguento mais! Socorro! O aspirador pegou a Lucy! Oh, não! Nós precisamos tirá-la de lá! Mas como? Só existe um meio e eu vou ter que lincar no aspirador para salvar-la! Mas isso é suicídio! Vou com uma corda amarrada na cintura! Eu sei onde tem uma corda! O vento! Devem ter desligado o aspirador! Jamais vamos trazer a Lucy de volta! Não desista, Ellen! Eu vou à câmera pedir ajuda! Ainda existe uma chance! Ele está indo para outro buraco de ventilação! Temos que correr! Por aqui! Depressa! Amarrem a outra bota da corda antes que ele desligue o aspirador outra vez! E dá isso! É um velho truque que aprendi quando estava escalando montanhas no Himalaia! Alpinismo! Ora, você nunca escalou uma montanha na sua vida! Claro que escalei! Bem, eu escalei aquele monte de folhas lá no quintal! É, eu sabia! Lá vou eu! Me deseje boa sorte! Boa sorte, então! Vou cruzar os meus dedos por você! Didi, que é a corda! Ai, socorro! Espere, pare! Minha tartaruga! Vocês sugaram minha tartaruga! Já vou demorar mais um ou dois minutinhos! Pai! Por favor! Ele vai machucá-la! Ainda não aspirou o suficiente, doutor caçador! Lucy! Lucy! Onde você está? Lucy! Lucy! Você está bem? Sou eu, Tom! Diga alguma coisa! Qualquer coisa! Blips! O quê? Você mandou eu dizer qualquer coisa! Aí eu disse Blips! Para com isso, Lucy! Não temos tempo para brincar! Temos que dar um jeito de sair daqui! O que é isso? Grato pela ajuda! Avisaremos se for preciso fazer mais alguma inspeção! Tom, Lucy! Tom, Lucy! Já me livrei do doutor caçador! Onde estão Tom e Lucy? Foram sugados pelo aspirador! Não, não pode ser! Se o doutor caçador os encontrar, ele... Eu vou atrás dele para pegar o aspirador! Oh, não! Estão indo embora! Silêncio! Silêncio! Eu disse que devíamos punir a Lucy e o Tom Little! Agora que o doutor caçador os capturou, eles vão nos levar à ruína! Não se humilharam, pararam de gritar e começaram a discutir um meio de ajudar a trazê-los de volta! Trazê-los de volta? Ah, impossível! Ah, é? Bem, acontece que eu trouxe a solução comigo! Hein, Rui? Ele não é a solução! É causa de todos os nossos problemas! Mas... mas vocês não entenderam! São os meus melhores amigos! Eu preciso salvá-los! Eu quero salvá-los! Não confie nele! Ele é grande! Todos os grandes são iguais! Chega de conversa fiada! Diz que eu vou buscar Lucy e Tom com ou sem a sua ajuda! Certo! É mesmo? Muito bem, Henry! Leve-nos até o trailer! Quem convidou você? Vovô, onde foi mesmo que o senhor viu aquele trailer? Logo após a entrada da cidade, na estrada principal! Não tem erro! Terção, me dê o saco do aspirador! Sim, doutor Caçador! Muito bem! Vamos ver o que temos aqui! Algo me diz que estamos numa grande encrenca, Lucy! Muito, muito grande! Chegamos! Ótimo! Agora nós temos que entrar! Eu tive uma grande ideia! Você entra naquele trailer! Eu fico aqui para ver se tem algum perigo! É apenas uma sugestão! Essa não! Ele vai encontrar Tom e Lucy a qualquer momento! Ah, não fique parado aí! Feito um edifício! Faça alguma coisa! Peter, o que aconteceu? Ah, deve ser o fusível! É a nossa grande chance, Lucy! Vamos! Ah, engraçado! O interruptor estava desligado! Ah, não tem nada aqui! Lucy, vem comigo! Espere um pouco! Os instrumentos estão captando alguma coisa! E agora? O que a gente faz? Nos ponha no chão! Eu e Gui que vamos despistá-los! Ah, o senhor vai despistá-los! Eu fico aqui cuidando do Henry! Isso é o que você pensa! Seja o que for, está sendo registrado pela samba de raios infravermelhos! Link, o que você está fazendo aqui? Quem? Eu estou aqui para salvar vocês! Não sabiam? Depresta, temos que sair daqui! Doutor Caçador, eu ouvi alguma coisa perto da impressora! Doutor Caçador, eu ouvi alguma coisa perto da impressora! Temos que sair daqui! Ei, quem é o meu computador? Ah! Tem alguma coisa se mexendo ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pequenas ideias para gente grande. O vovó está chegando, Henry. Não vou tão depressa. Qual é o problema? O senhor ia mostrar como fazemos o nosso jornal. É simples. Você pega uma folha de papel, uma borracha igual àquela ali e uma caneta esferográfica. Com a caneta... Você deve escrever as palavras de trás para a frente. Quer dizer, da direita para a esquerda com as letras ao contrário. E aí pode imprimir. Os pequeninos amam Henry. Legal, vovó. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.